Muito bem pessoal, gravando aqui na garagem da reunidas da PDC, Princesa dos Campos, em Francisco Beltrão, nesse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Vamos aí gravar uns vídeos pro YouTube, temos aí um comil, ou melhor, um buscar da Princesa dos Campos, que tá se preparando pra ir pra Curitiba, capital. Carro Prefixo 6998, temos também outros princesos aqui, um que já foi lavado, 6896, tem aqui um DD6993, que chegou de viagem, tem um reunidas 33.814, bem, chegou de viagem, chegou em Ville. Tá se limpado, um Princesa dos Campos. Ao fundo, 3G6 reunidas. Aqui um paratismo de 1.800. Série 33.814, ex Itapemirim. Tá sendo feita a limpeza do veículo. Aqui um... Vou buscar... Esse... Esse dos Campos TD. Parte do painel. Clube automático. Reunidas, então... O DD tá fechado, tá assim. Tem também um IG6 reunidas por aqui. Um viagem, 27, 219. Dois Paradisos, série 27, 225 e 226. E esse é leito. Leito total. Então, pessoal. Um leito. Da série 27. Ano 2007 carro. E um... Viagem G6 da série 27. Tem os Urbanos. Tem mais um Princesa ali. Da linha de Curitiba. E esse é o de... Vai noturno. Acho. 69, 93. Chegou... De viagem. Tá indo... A noite, eu acho. E lá o... O outro já tá indo... A hora de meio dia pra... Curitiba. Carvalho interno aqui. Esses carros não tem muito segredo. São... 42 lugares. Dois banheiros. Masculinho e feminino. Geladeira. Tá aí, pessoal. Série... 33 da Reunidas. Reclinação da poltrona. O apoio de pernas. Tem... Os tomacentos e voos. Tem as voltas de cima. O teto solar. O painel. O câmbio. Essas marchas. É isso aí. Uitá. Filhando barro aqui. O bairro. 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 E esse princesa. Que vai para Curitiba. Tem um carro aí. Os carros. Tem um carro aí. Rodoviária de Na garagem da Realidas da Princesa dos Campos Aqui em Francisco Beltrão, beleza?